E aí, ahn, eu olho na vida E aí, ahn, joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Saindo do fundo do poço, muitos achavam que eu tava na lama Hoje eu posso derrubar a Armani, a Fendi, a Doce Cabana Uma vida longe da boca, isso que eu quero por preto de guia É mesmo, só tente passar a info, mas nunca te conto o segredo do nego Que é o segredo do nego, caninha, tá procurando na cueca Todos no corre da merda da grana, e a finalidade sempre as peca Chique e alcoolizado, assim essa filha da puta Essa porrada é ciclônica, doze horas ela se diverte O cartoclonado me tirou da bad, ombro calejado é culpa do A.R.E. Loguida da barra, sua bad na pele, o uísque do caro no copo com red Mentira mata o lucro do chefe, cansei dessa vida de um 5x7 Faça o que tu quiser no meu Imex, sua vida é uma farsa, sua vive na net Nojento, vinte e quatro horas, fuma no especiaria Safado, vinte e quatro horas, só querendo putaria Nem dão atenção pra porra da tua filha Degustador de coroa rica, que é pouco amor e que é muita pica É o fico, calico Eu andei vim embeleçar pra ela no cc As placar de A's vem no correio Taquei o vulgo nas costas na nova do peixe Já deixei na régua que hoje eu tô pra zefe Viciado nessa preta que me lembra Kylie Sentou da fina e bunda gigante Ela nem quer saber de onde vem, mas sabe eu sou a fonte Joga aqui, joga aqui Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul, baby Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra Raul Joga pra ladrão Deixa Ela não quer sentar pra vapor e pra gerência Ela quer quem faz o creme inteligente Ela não quer fente Que a outra quer, né Cabeça rosa do Flamengo É que todo baile é uma aralha de chefe Tô de x-tremba que anos acento Fumando maconha sem pensar no tempo Merda neurose, furo e morro no tempo Joga pra Raul Joga pra ladrão 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 Joga pra ladrão